Bom dia, minhas crianças! Hoje eu vou ensinar um encantamento para você consagrar um anel de sorte. Para isso, você vai precisar de um anel da sua escolha, o que você sinta sintonia com ele. Você vai precisar de uma vela dourada ou amarela, que simboliza a prosperidade, simboliza a sorte. Você precisa de uma tigela pequena com água, uma pitada de sal grosso, um ramo de alecrim ou pode ser também manjericão, um incenso de sândalo ou de canela para purificação. E vamos lá! Antes de consagrar o anel, ele precisa ser purificado das energias anteriores, mesmo que ele seja novo, não interessa. Coloque o anel na tigela com água e adicione uma pitada de sal grosso. Deixe o anel mergulhado por alguns minutos, enquanto você está acendendo o incenso. Neste tempo, visualize qualquer energia negativa ou antiga sendo limpa pela água e pelo sal. Coloque a vela dourada ou amarela perto do anel e acenda. Essa cor de vela simboliza sorte, sucesso, boas energias. Enquanto a vela está queimando, segure o anel com suas mãos e eleve-o ao nível da chama, sem tocar o fogo. Concentre-se na intenção de atrair sorte para a sua vida por meio deste anel. Enquanto você segura o anel, recite as seguintes palavras em voz alta. Pelo poder da terra, do fogo, da água e do ar, eu consagro este anel para atrair sorte e prosperidade. Que ele traga bênçãos e fortuna para mim. Que a sorte caminhe ao meu lado sempre que eu estiver usando. E que todas as portas se abram com facilidade e abundância. Assim seja e que assim se faça. Agora, passe seu anel pela fumaça do incenso. Segure o anel, passe-o três vezes pela fumaça do incenso. Visualizando a sorte sendo impregnada no objeto. Imagine uma luz dourada brilhando em torno do anel, carregando-o com boas energias. Use o ramo de alecrim ou manjericão. Se você estiver usando, toque levemente o anel com ele, repetindo. Pelas ervas da sorte, que a boa fortuna sempre me acompanhe. Agora, coloque o anel no dedo que você quiser. E sinta a energia renovada que ele agora está carregando. Deixe a vela queimar até o final. E se você quiser, mantenha o anel guardado em um lugar especial até a próxima vez que você for usá-lo. Pode ser em seu altar, seria indicado. Sempre que você precisar de alguma sorte a mais, toque o anel com intenção, lembrando-se do encantamento feito. O anel agora será um talismã pessoal de sua sorte, carregado com as suas intenções positivas. Sempre que você estiver com ele no dedo, lembre-se que a sorte está ao seu lado, sempre. E sempre que você desejar, carregue com a energia das situações favoráveis e satisfatórias que você tiver. Boa sorte e muita alegria em seu encantamento. Música ladrões Música 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 Legenda Adriana Zanotto